Vamos jogar tudo que temos em você, a dificuldade média de sempre, e vamos pegar leve com você. O que que vamos fazer aqui? Vamos jogar no padrão? Mas eu tô com medo de jogar no padrão e morrer um monte, né? Vou jogar no casal primeiro, não sou besta nem nada. É, por exemplo, você só pode jogar essa demo online, essa demo não conta com funções de salvar e carregar, beleza. A filha de Ethan Rose foi sequestrada, ele agora se encontra com um velarejo estranho. Após perambular um pouco, ele topa com uma velha senhora. Vamos ver, né? Tem essa máquina de escrever ali, carregando e tal. O que lembrar um pouco, né? Tem uma vibe meio do Resident Evil 7 até então, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Lembrando que hoje foi liberada a demo da Village, né? E a outra demo, ela vai ser liberada dia 23, se não me engano, de abril, né? Que vai ser do castelo. E depois, dia 2 de maio, vai ser a demo com os dois games juntos. Então, vamos ver como é que vai ser. E lembrando, né? Como eu acabei de começar aqui. O game aqui, então... Nunca vi esse game antes, então eu tô jogando aqui no modo normal, né meninas? E meninos também, que eu tô pão. Entendeu? E vamos aí, vamos que vamos, né? Bom, começou, vamo lá. Lembrando que eu deixei. Em vida e na morte, nós damos glória. Ah, olá? Você não deveria estar aqui, não é seguro. Que diabos? Ei, você pode me ouvir? Ah, é você. O pai do filho. Pai do filho? Ei, espera, você quer dizer Rose? Ela está aqui? Rose, Rose, sim. Ela está em grande perigão. Desde que a mãe Miranda trouxe ela para a cidade, nós caímos em escuro. O que você está falando? Os monstros? Ah, o que você está aqui? Não, espere, onde está Rose? Quem é a mãe Miranda? A bale rola para nós todos. Estão novamente, eles estão vindo! Ahahahahahahaha! Não! Que bizarra essa velha, né? Tem um inventário mesmo, como o pessoal falou Que é lembrar um pouco O inventário do Resident Evil 4 Mesmo esquema Do Resident Evil Do Resident Evil 7 Primeira pessoa e tal, o que a gente já esperava Ritual aqui, tem uma carta Os Grandelicanos, lendários monstros de Outrora Quem venham comer a nossa carne, quem venham nos de Laceraria Ai credo Fluido químico Criar Ah tá, no caso tem que criar os itens também Uma tranca fácil de arrombar A gente não tem arma Então a gente vai fazer o seguinte Vamos ver aqui, vamos explorar Aqui foi da onde a Véa, fechou? Não Tá trancado pelo outro lado Tenho certeza que esses cenários aí que estão trancados E tudo mais e tal Eles vão ser Eles vão estar abertos depois Provavelmente só na pólvora Tá, pólvora provavelmente vai fazer munição Aqui não tem nada Até então esse cenário aqui não tá Nada assim muito demais não, né Deixa eu ver, examinar Precisa de algum De algum outro item Não, não tem nada aqui Tá, fragmento enferrujado Eu não tenho arma, não tenho nada? Tenho, tenho sim Ah, pelo menos a mira já é mais rápida do que do Do Resident Evil 2, né Que a gente tem que fazer aquela feiura toda Deixa eu ver, cemitério Donzela da guerra Fechadura Gazua, tá? A gente precisa da Gazua, né? Gazua é o famoso lockpick, né? Então, vamo lá Aqui tem um lugar com duas pedras ali Que dá pra ver já Ahn Tá falando que a Gazua tá aqui atrás? Aqui? Será? Mas eu vim dali, não vim? Nessa casa aqui Achei a Gazua tá aqui dentro, será? E eu esqueci de pegar? Não É, aqui vai a Gazua, né? Uma tranca fácil de arrombar Tá, no caso aqui precisa então da, né Da, da lockpick, né? Então vamo, vamo continuar aqui No caso eu acho que eu tava indo certo, então Subindo aqui, eu acho, né? Aqui tem esse negócio que não tem nada ali de bom Aqui tá trancado o castelo Eu acho que isso leva ao castelo Erva Ahn, e a gente precisa de fragmentos enrojados de pólvora pra fazer munição, tá? Aqui tem um portão Não tem inimigo nenhum aqui Até então Embração da donzela Tá Caso eu acho que a comunidade do vilarejo não sei o que É o que? Caso eu acho que a comunidade do vilarejo precisou os brasões Um está na comunidade da igreja Outro está na casa da Luisa Tá Quem é a Luisa? Eu não sei Não Não Você está assistindo aqui ou não? Não Ok Não 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 Eu não entendo Não 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 Eu vi uma pessoa que está indo aqui Então eu não sei quem é Eu pensei que era você Porque é muito tarde Bom, aqui a gente vai na igreja Tem um posto Tem um negócio ali Tem aqui A gente usou um dos brasões, né? Eu acho, é Pronto Ainda tem um puzzlezinho, né? Tem um comentário aqui Deixa eu entrar nos comentários Calma aí, gente Deixa eu entrar nos comentários Ai, eu tenho pouco tempo Talvez o tempo está contando Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vamos lá Que eu quero ver os comentários De quem é que está aqui comigo Nessa noite aqui Boa noite, Ishu Boa noite, Rafa Tudo bem Estou aqui, né? Nessa madrugada aqui Boladona A gente acabou de chegar, né? Dos rolês aqui em Nova York E agora eu estou aqui, né? Trouxe o videogame Para fazer live, né? Aqui precisa de uma chave Sou Eu pensando que fosse outra pessoa É, né? Não Eu Sei lá Não sabia quem era Eu pensei O povo já está dormindo Quem é que está acordado essas horas? Bom, aqui Vamos ver Não tem muita coisa aqui, né? Pelo visto Não sei E A movimentação do personagem Ai, caralho Eu vi um barulho de bicho Ixi Está vindo alguma coisa Parece que eu tenho alguma coisa Vindo pelo mato, gente Estou com medo Estou com medo já É Onde está o inimigo, gente? Que eu não estou vendo é nada Vocês tinham visto? Está cheio de farinha Está o fragmento enferrujado Né? Pólvora Ah, espingarda Agora vocês Vocês saem de cima de mim aqui Que eu vou causar nessa pura Não vai pegar munição, não? Pegou Deixa eu ver Mais saco de farinha É o que Aquilo ali? Que eu peguei? Não sei Mina Mina de contato direto Ah Ah Entendi Então tá, né? O bicho está no mato O bicho está se mexendo Mas eu estou com medo Do bicho Estou com medo Já Ó, Rafa Aquilo Nem começou a segurar Ah Fé Ah Tem mais pólvora aqui? Tem Mas acho que não tinha Que fazer isso aqui, né? Vou fechar aqui Qual era a dificuldade Dos caras Ter feito esse jogo Em terceira pessoa, hein, gente? Ia ter ficado Tão melhor Eu acho Mas tudo bem Não vou reclamar, não Vamos jogar Ah Munição de espingarda Mas acho que eu não devo Gastar munição de espingarda Agora, né? Quer dizer Eu acho que eu vou Vou me arrepender Depois, não vou não? E aí, você está bem? Eu estou bem, Rafa E você? Como é que você está? Você está bem? A gente Deu uma saídinha A gente chegou quase agora Aí eu falei assim Deixa eu jogar A live hoje Que são só 30 minutos E tinha tempo também, né? Vai parar de funcionar Quatro horas da manhã Aí eu pensei Falei assim Eu vou fazer agora mesmo Porque o que acontece Depois Nossa, não dá pra ver Nada Só tem mato aqui Parecendo Parecendo Arkans Ai Eita Que que é isso, gente? Que bicho feio é esse? Ai Os inimigos também Dropam itens É isso? Ai E o inimigo ainda some? Ai, gente Não sei Não sei Se eu gostei Não Vamos ver aqui Tá Tem o poço Tem fechadura Poço Pra cá Acho que não tem nada Tem uma caixa velha Como é que eu ia usar? Como é que eu ia usar faca? Ah Tem que colocar A faca ainda Tá Um Lícan Tô bem Tô bem melhor Fiquei de cama essa semana Ô Lobichona O que que aconteceu? O que que você teve? Eu fiquei É Eu suspeitei que tivesse acontecido alguma coisa Você sumiu? Poxa Fiquei assim Cadê o Rafa, né? Cadê o Louro José? Tu não tava perguntando de você? Falei Eu não sei, gente Ele sumiu Eu tava pensando Que você tivesse sem internet Pra te falar a verdade Entendeu? Eita Eita Craner de cristal Ixi, tem outro Ai Sai de perto É É É Só um tesouro Só Ai, gente Esse Não sei, hein Não sei se esse bicho aí É Pra te falar a verdade Os mofados Parece que dava mais medo, né Assim, né Medo, né Mas Sei lá Eu não fui nesse lugar aqui Eu tenho que ir aqui Vou ir aqui direto Que você entra Que você entra aqui no meio do mato Fica meio confuso, né Então Não sei se esses inimigos aí Me agradou, não, hein Não sei Mas é aquela história, né Não tem que me agradar Tem que agradar a maioria, né Vamos aqui nessa casa Aqui Abre Isto, tem alguém aqui Meu Deus, então está lá todo podre, hein Rafa, pelo amor de Deus Por favor, não nos perca Uou Está bem Eu não vou te perca Eu estou só feliz de ver As pessoas normais Ao final Você viu outros Survivores? Não Eles estão em casa de Luísa E ela não Não responde E a porta está fechada Quiet, girl Ele é um fora Oh 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 We're sitting ducks in here Can your old man walk? No One of the monsters cut him He's lost a lot of blood We have to get into Luísa's house É, então Mas aquele bicho Ele não parecia um lobisome Parecia Oi Oi Don't move until I get those gates open Ué Proteja-se na casa da Luísa Mas quem é Luísa, gente? Luísa é aqui? Eu acho, né? Ou não? Não sei Tá, aqui tem mais uma caixote aqui Tem mais um poço Aqui não tem mais nada, pelo visto, né? Opa Pólvora Ah, ele sobe nos lugares, né? Ele não é Ele não é Ele não é tão mais tonto como Como no No set normal, não Ele tá mais um pouquinho mais esperto, né? Fluido aqui Não tem mais nada aqui, não Deixa eu trocar de arma Tava falando que tava fechado pelo outro lado, né? Tem vários locais aqui, né? Que precisa de item Chaves E como que a gente vai pro fundo aqui da casa Eu não sei Aqui não tem nada Aqui é um portão grande, né? Deixa eu trancar A vontade eu acho que vai ter comentário pro caralho na minha parte aqui Eu gosto assim Tem que colocar uns bagulhos nas portas, né? Tipo, os dois itens, né? Os emblemas e tal O foda é que tem tempo na demo, né? Poderia ter um pouquinho mais de tempo Só 30 minutos Mas tá tudo bem Ele não está acostumado a reforçar em outras pessoas Eu me desculpe Nós estaremos seguros aqui, não é? Seguros aqui do que lá, isso é certeza Ei, você sabe algo sobre o que está acontecendo aqui? Isso não faz sentido Quem é essa tal de Mãe Miranda, gente? Só pra dar um gostinho Uma forma que ele não usa a forma de Besta Bípede, não entendi nada Que que é isso? Esses pessoas querem deixar um homem morto em nossa casa Vá, agora Esses pessoas são nossos amigos Vá, 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 vá Vá, vá Vá, vá Vá Você não é de esta cidade? Ah, não Eu sou Ethan Certo Essa é a tal da Luisa, né? Luisa Mel Vá, vim aqui Eu vou ver com os outros Só pra dar um gostinho Bom É aqui A gente já conseguiu mexer em nada, né? Eles de mais uma vez pegaram mais gado nesse ritmo Eu acho que não Fomos menos em inverno O Ernest continua desaparecido Não o encontramos Será que a Mãe Miranda nos abandonou? Não sei Posso parar, Matthew? Aqui tem fotos Tá O gráfico tá bem bonito, viu, gente? Vou mentir, não Tá muito bem feito Até então, né? Vem dentro Os outros estão esperando O que o que é isso? Outsiders, você vai ter nos matado Vai, Anton Ele ajudou Leonardo e Elena Nós estamos fazendo bem Por favor, Ethan Seja É isso tudo que está restando? De sua vida Vá, tudo que está restando? Não há ninguém A desigualdade Invalid A desigualdade A desigualdade A desigualdade A desigualdade E você Você põe um homem E um excedente E um excedente Aqui, como é nada E o cara está surtando Não há ninguém Não há ninguém A desigualdade A desigualdade E eles... Eles continuam chegando Espera Louisa Onde está o seu marido? Eles... Não Não, não Ele está fora Em algum lugar Ele foi para ter ajuda Ele foi para ter ajuda E o que está Ele foi para ter ajuda Para ele Para nós Para bem O que é isso? 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 Mãe Miranda! Agora, a tia deve estar preparada. Vem me, Alana, por favor. A péssima, eu ouvi isso antes. Tem uma mulher nova na casa. Você me dá? A péssima, como uma péssima, como uma péssima. Há sabedoria na sua péssima, e eu espero que ela se proteja, como ela nos proteja. O que você está fazendo? Leonardo, o que é errado? Você está bem? Não! 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 Padre! Alina, não! 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 Deixe-me ir! Não, não! Você vai matar nós dois! Temos que ir! Alina? Alina? Alina! Alina, não! Alina, não! Alina! Alina! Oh meu Deus! Eu me desculpe, Pai! Ei! Ei! Isso não é o pai você mais. Você fez o mesmo jeito. Helena! Helena, não! Não há nada que você pode fazer! Papa! Esse lugar está caindo! Não! Você não conseguiu salvar ele. Ele já foi embora. Deixe-me alone. Não. Nós vamos sair daqui. Com certeza. Não. Gente, eu estou tentando entender um rolê aqui dessa vila aqui, né? Fuja da casa. Tá. Eu só tenho mais sete minutos. Eu só tenho mais sete minutos. Eu leia o dinheiro, né? Espingarda. Chega a chave de fenda. Chega a chave de fenda. Deixa eu ver se precisar. E eu não sei o que tem que fazer. E eu não sei o que tem que fazer. E eu não sei o que fazer. Então, eu vou falar. Então, eu vou falar. E eu não sei. Tá. Certo Damn, o fogo está movendo rápido O que você acha? Voltando, nós podemos ir com isso Vamos de novo Ethan Ethan, você está bem? Eu estou bem, deixa eu voltar novamente O fogo, não há tempo More to go put up Grab on, hurry Vamos. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. E tenta não respirar o fogo. Eu sei. Obrigado, Ethan. Você é agradável. Eu espero que sua família... Vamos. Vai. Vai. Vamos. Vamos. Isso é o caminho. Obrigado. Mas o que então? A cidade está cheia de monstros. Não podemos lutar com eles. Não há muitos. Não se preocupe assim. Vamos encontrar uma casa segura para você, até que eu possa encontrar minha filha. Minha sensação é que ela está naquele antigo. Não. Esse lugar está cheia de nada só de sangue e morte. E eu não quero estar sozinha enquanto você está... Pai? Elena, não. Isso não é ele. Não mais. Ele disse o meu nome. Pai! Espera, não está seguro. A tonta vai morrer, no mínimo, né? Ai, que tonta. Ah, que ódio que eu tenho desses personagens tontos. Pai! A tonta vai morrer! Não! Helena, não se desiste. Não se preocupe. Pai. 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 Eu... Eu não entendo. Vamos que vamos, né? Nossa, tu tá alto pra porra. Porque você é um tonto. Quem está lá? Stop! Mãe Miranda! Ei! Quem... O que foi isso? Se você não sabe, quanto mais eu. Tem alguém aqui, ó. Mãe Miranda! Sim! Mãe Miranda! Mãe Miranda! Acho que é aqui, né? Vamos deixar essa véia trouxa aí. É pra cá? Não, é aqui mesmo. Não, aqui do lado. Ixi, está tudo tampado. Não dá pra voltar mais, não. Só tem essa véia aqui. Será que é aqui mesmo? Tem que ir. Ué? Não estou entendendo. Ah, esgotou o tempo. Confira o jogo completo para curtir mais. Então tá, né gente? A gente tentou aí, né? E aí, vocês curtiram o game? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rose, onde você está? Olá. Se há algum salvadores lá fora, vire para minha casa, para a casa de Luísa, perto do campo. Vamos lá. Vamos lá. Oh, não. Eles estão vindo. Quem é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Stop. Devemos gritar. Você vai pegar os monstros. Me diga, o que está acontecendo aqui? Não faz sentido. Mãe Miranda sempre nos protegiu. Você escapou do meu irmão de jogos idiota, não é? Vamos ver o quão especial você é. Isso é tudo que está restado? De sua vilação? Tudo que está restado? Não há ninguém restado! Devemos fazer isso! Devemos sair com isso. Devemos sair com isso. Eu sei que são os momentos que a gente acabou de jogar. Ligas, homens, nós te agradecemos por esperar. E agora deixem os jogos começar! Não há seguro! Todos os tempos lá fora estão rindo no hack! Amanhã nós fizemos tudo. Não, deixe-me ir! Cris, o que diabos? Por que? Ethan Winters Ethan Winters, Mr. Winters Ethan Winters Ethan For Ethan Ethan Winters Welcome Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far It'd be a shame if something happened to you now You killed Mia Now do me and finish the job! E é isso gente Espero que vocês tenham gostado aí né Tentei entregar Mas não consegui nem sair do Do vilarejo não Tá bom? Então eu espero vocês aqui Na quarta-feira Com a live normalmente 8h30 da noite Beleza? Forte abraço pra todo mundo E tchau, tchau! 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 Tchau!